Se você joga Brookhaven, você sabe que ele acabou de atualizar e trouxe um metrô super bacana e super top, certo? E hoje a gente vai explorar esse metrô tentando encontrar novos lugares secretos dentro dele Eu confesso que vai ser algo muito difícil de ter porque essa atualização veio bem zoada Mas vamos tentar encontrar Mas antes da gente ir pra essa missão de encontrar um lugar secreto, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido vocês se inscreverem no canal e deixarem seu super like E se você quer ganhar um prêmio grátis, olha o comentário fixado, corre lá e bora pro vídeo Bom galera, já tô chegando aqui no metrô, no downtown no caso E cara, eu tava vendo uma galera meio que bugando aqui em cima pra tentar encontrar alguma coisa secreta Eu fiquei curioso e vou bugar também pra ver se eu encontro alguma coisa Vamos ver, pega isso aqui, coloca dessa forma aqui Eu espero que eu não caia do mundo, vamos ver Olha, nossa Nossa, mano Cara, onde que eu vim parar? Aqui eu caio? Nossa, eu entrei no túnel Tá galera, peguei aqui a lanterna pra ver se a gente encontrou alguma coisa Mas basicamente é um túnel bem pequeno Cara, não teve praticamente nada, mas é um lugar secreto bem da hora Ó, tem mais coisa aqui pro lado, eu acho? Não, aqui pro lado você já cai do mundo Nossa, a gente tá tipo numa sala Mano, que da hora Será que do outro lado tem alguma coisa? Como que eu vou voltar, aliás? Vamos ver se dá pra entrar por aqui Pronto, eu entrei por... Meu Deus, eu entrei por dentro, véi Tá, vamos aqui agora Desse lá pra ver se a gente encontra alguma coisa Do outro lado ali tinha negócio Vamos ver desse agora Ih, é isso aí que eu não queria Pera aí Rápido Pronto, 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 pronto Mas que da hora Tem tipo um túnel Bem pequeno, mas tem Vamos ver se nas outras estações tem alguma coisa semelhante a essa, né? Porque se tiver vai ser algo bem bacana Bom, já cheguei aqui na Blue Hawk Ô, Blue Hawk Black Hawk E vamos ver o que que tem aqui, ó Aqui é a mesma coisa, não muda muito Ó, é um pássaro, aliás E é bem semelhante a outra estação Então eu acho que aqui na frente a gente vai conseguir encontrar alguma coisa Vamos ver Vou colocar aqui nossa caminha E vamos acessar essa parte aqui É, e realmente todas as estações A frente dela tem um lugar pra gente conseguir acessar Mas do outro lado já não é a mesma coisa Do outro lado a gente vai pro Limbo Que seria como se fosse Meu Deus, aí, aí Ih, cara, deixa eu tentar testar aqui Porque eu tô até agora tentando saber como que funciona esse metrô Porque até agora eu não consegui usar Ó, eu tô na mesma estação ainda Cara, simplesmente eu não vou de outra estação pra... Cara, não anda Não é possível, galera Será que tem que apertar esse botão aqui? Vamos ver Será que tem que ser o comodante que tem que levar a galera? Vamos ver Aí, aí Não funciona esse metrô, galera Como que será que faz pra ir pra outro lugar? Eu queria saber o que que é essa sala Vamos ver se tem alguma coisa aqui Eu acho que não, porque, né? Olha, pera Algo interessante ali, cara Vamos colocar aqui certinho na ponta, assim, ó Pra gente conseguir atravessar Tá É, aparentemente essa parte não dá pra atravessar Tá, tranquilo E aqui do outro lado? Será que... Não, acho que do outro lado aqui não vai ter nada Acho que a gente só vai cair do mundo mesmo É Faz certeza isso Deixa eu ver por cima Essa mesma parte aqui, ó Ih, coloquei muito errado Pronto Vamos ver É, realmente não vai ir pra lugar nenhum Tá, tá, tá Meio estranho Aquele túnel ali, galera Tipo Ao mesmo tempo que não é estranho É estranho E eu quero saber o que que é aquele túnel Deixa aí nos comentários o que você acha que é aquele túnel Porque é algo muito enigmático Vamos dizer assim Mas, enfim Vamos ali no próximo Que é ali a da... Aquele ali eu não lembro qual que é o nome Acho que é Lake alguma coisa Vamos ver Lake Madison É, Lake Madison Que é o lago aqui, Madison Beleza, vamos acessar aqui pra ver se a gente... Pera aí Esse mapa aparece alguma coisa? Ah, ele mostra onde é as estações Ah, que da hora Sabia disso não Mas enfim, vamos descer aqui E vamos ver se em todos os metrôs Tem essa parte da frente aqui aberta Provavelmente sim E se esse daqui tiver o outro também tem É, e realmente todos os metrôs Ele tem essa parte da frente aberta, tá Então a gente consegue acessar aqui bem de boa E não tem nada demais, pelo visto Ou se tiver eu não encontrei nada Mas se vocês encontraram alguma coisa secreta Deixem aí nos comentários, tá galera? Porque, cara Eu procurei tudo aqui E não encontrei absolutamente nada de secreto A não ser esse negócio agora, né? Que eu encontrei com vocês E eu acho que aquilo lá não é secreto Mas sim um bug do jogo Não sei Deixem aí nos comentários o que vocês acham Beleza? E nessa estação aqui Tem a parte da frente Vamos ver se a da... Ali em cima Aqui é a Crow Ela tem alguma coisa dentro dela também Eu acho que é só isso em si, tá? Tipo, não tem nada além disso E outra coisa Me falaram que aqui Na farmácia O teto é bugado Vamos ver Não, galera O teto é normal Olha Pera aí O que que tem aqui? Ah não É só um teto falso Ó, tem um negócio aqui Eu acho Pera Cadê a escada? Vamos pegar a escada aqui Ué, cadê? Aqui Coloca aqui Vamos subir, ó É, acho que é só bug mesmo Ih, eu tô preso, velho Achei que eu tava preso Pera aí Ai, ai, ai Ô, meu Deus Vamos subir aqui Ah, aparentemente Não tem nada aqui no teto, tá? Tá tudo normal O que que é isso daqui? Ah, é pra pegar a maca do outro lado, velho Será que tem algum botão aqui embaixo? Ahn Não Ó, e esse chão aqui, galera? Será que tem alguma coisa nesse chão? Vamos ver Eu acho que não também Ih, dá nem pra ver É, mas quase certeza que não tem nada Que estranho, velho Essa farmácia Meio, meio duvidosa, né, galera? Tipo, se tiver alguma coisa secreta Alguém vai encontrar em breve Porque Essa farmácia Me deixou uma certa dúvida Se tem ou não Alguma coisa secreta Mas enfim Vamos aqui Já estamos chegando na próxima estação Hoje é o dia do lixo A lixeira já tá ali Beleza Morro da tropa da Nike Que é da Adidas Passa nada Que isso, cara Que isso Mas enfim, ó Chegamos aqui E vamos ver se aquilo negócio que eu falei É verdade Que tem um Em todos Vamos ver Provavelmente sim, ó É, com certeza que é em todos Aí depois disso daqui É o limbo Então a gente não consegue passar disso É, meio duvidoso Mas sei lá, galera Eu tô tentando entender melhor Eu até agora não entendi nem como funciona Pra mover aqui o negócio Imagina pra Pra Ué, começou a andar Pera, se tá andando A gente consegue ir pra algum lugar Vamos tentar ir aqui pra Pro Lake Mads Vamos ver Ó, me falaram que tem que esperar um tempo A gente tá na Crow Point Vamos ver se realmente A gente vai se transformar Se transformar não Se mover pra estação que a gente colocou Eu acredito que não Porque isso daqui é bem bugado De verdade Quando tá andando Será que a gente consegue ir pra parte da frente? Cara, eu fiquei com dúvida Agora eu quero ver Pera aí Deixa eu arrumar certinho, ó Não sei nem como que eu vou colocar daqui Ó, vamos ver Meu Deus, véi Tá andando realmente Olha isso, galera Mano, eu tô no futuro Cara, o que que tá acontecendo aqui? Que da hora Vem Meu Deus, pera Olha que da hora Chegamos? Pera aí Acho que a gente chegou Vamos ver Cara, que da hora Esse negócio Tá, vamos ver Não, não saímos do lugar Que a gente tava, não É, realmente Não funciona Tá, rapaziada Esse Metrô aí é É É meio ruim, hein Tipo Não funciona nada, cara Com que a gente vai pra um lugar E não consegue ir pra outro Como assim, véi Meu Deus Até que começou a chover Mas enfim, galera Deixem aí nos comentários O que vocês acham Desse lugar secreto do metrô E se vocês encontraram Outro lugar secreto Tá bom? Também, se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu super like Compartilha o vídeo Pra um amigo seu E se você for no canal Se inscreve e ativa o sininho Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuui